Deus vai criar caminhos dentro do deserto, e Deus cria caminhos dentro do deserto para mostrar para você que Ele não depende das suas ferramentas, Ele não depende do tempo que você está vivendo, Ele não depende daquilo que você tem para mudar a sua história. Ele mesmo cria caminhos, Ele mesmo muda o roteiro, Ele mesmo vai criando circunstâncias para mostrar para você que tudo o que você precisa está nas mãos dEle. O que você precisa não está na mão do médico, não está na mão do advogado, não está na mão do homem, o que você precisa está na mão de Deus. Fique firme diante desse deserto. Por mais que você não entenda aquilo que você está passando, eu quero que você entenda que Deus está criando caminhos para você dentro desse deserto. A Bíblia fala que Jael estava diante de um mar e o mar estava fechado, e Deus abriu o mar para que Jael passasse. Porque Deus é Deus que abre caminhos para que Jael passe, alcance os seus propósitos. Não tinha para onde ir, não tinha como ir, só que Deus abriu o mar, Deus criou caminho no meio do mar para que Jael passasse, entendesse que quando Deus quer fazer, Ele cria caminhos e faz milagre acontecer. Portanto, você não precisa correr atrás de alguém, você não precisa se precipitar, você não precisa se desesperar, não, 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 descansa o teu coração. Fique em obediência diante de Deus, porque quando Deus quer e quando chegar o tempo, Ele vai criar caminhos e oportunidades para você passar nesse deserto. Amém.